De uma cabeça ali, fica atrás de mim Fala galera, hoje estou aqui junto com a minha amiga Alexia, oi gente E hoje estamos aqui na Itália Só que não né galera, estão aqui no shopping barro hoje Porque estamos indo lá pro salão princesas, pro salão da minha mãe Porque a gente vai encontrar com ela pra passar a madrugada aqui no... Aqui não chegou no salão, aqui a gente ainda não chegou no salão né, vamos por calma Mas sempre pro salão pra passar a madrugada no salão Isso aí galera, então ó, já tem que deixar muito like nesse vídeo E se inscrever no canal, e compartilha esse vídeo com todo mundo hein galera Então, bora lá Bom galera, as lojas aqui ó, já estão fechadas Porque já passa das 10 da noite, ó, mostra aí pai Bom, então vamos lá pro salão né Vamos passar a madrugada no salão, você imaginou? Uhum Quem tá animado aí pra madrugada no salão? Eu hein Acabou com o desejo de vocês É E ó, a gente tem muitas ideias, o que foi dessa madrugada aqui no salão Ah já tô preocupada, tô preocupada Inclusive ó, já tive uma ideia aqui, quem tá o cabelo da Alexia, o que que você acha? Pode ser Pode ser O cabelo Eu vou querer aqui na frente e no contorno da cabeça Mas qual for? Eu vou querer um azul Ih, mas será que isso vai dar certo? Será Se der errado, tá bem na frente Tá Vicky? É Se ela já ia passar tudo no seu cabelo Olha Tá tensa Tá tensa Vicky? Relaxa Relaxa Imagina a Alexia Então né, tá tipo morrendo ali É Olha lá, ela com os dedos Qualquer coisa a pôr não é boa Qualquer coisa a pôr não é boa Aqui ó, ela com os dedos ali ó, tá nervosa, imagina Imagina Jamais A cara da Vicky tensa, 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 meu Deus Pronto É que eu não fechei Agora é só esperar, ficar aí um bom tempo esperando Relaxa, Alexia, esperar esse louro, vai ficar lorando É isso mesmo? Tem algum Vicky? Isso mesmo Agora é só esperar ó Relaxa Entendeu? Está bem de boa Aqui galera, já preparei a tinta da Alexia Rosa Vicky? Rosa Vicky Rosa!! Ela pediu rosa Ela pediu rosa Ela pediu rosa Rosa? Não sei, vou me meter nessa na rua E agora é rosa?? Ah, agora já está pronta Agora vai ser Está tão azul Então tá, ó gente tá pronta aqui Aé Olha Ó, gente, faz uma brincadeira, ó. Tá aqui. Aí, pode sentar de novo, Alex. A Alexia ficou nervosa, pulou da cadeira. Levantou até da cadeira, gente. Já comecei a aplicar. E agora, ó, tem que ser rápido. Ai, eu acho que vai ficar lindo, viu? Espero, né? Eu também tô acreditando que vai. A Alexia tá acreditando mais ainda, né, Alexia? Ela tá assim. Ai, gente, tô tensa. Mas eu acho que ela tá relaxada. O que tá tensa, Vicky? A Alexia tá tranquilona ali, olhando o louro. Que bom. Ai, que bom mesmo, viu? Então, vou fechar aqui. Galera, aconteceu um pequeno acidente. Mostra aqui, ó. Sem querer, eu pintei a testa da Alexia e a bochecha. E sinto lhe informar, mas isso vai ficar mais ou menos de curumente. Tá bom, sério? Tô. Brincadeira. De onde é que sai, tá, gente? Relaxa. Vicky, tinha que ter deixado a Alexia mais assustada. Bom, então, ó, tá aqui. Agora tem que esperar um pouquinho aqui pra eu vou pegar bem. E já, já, volta lá pro lavatório. Você me ajudou um pouquinho, viu? É. Eu não ia conseguir fazer isso tudo sozinha, não, gente. Esse trabalho é um trabalho bem difícil, galera. Então, agora é simples, é só esperar. Cansada? Não vou. Gente, juro, eu nem sei que horas são, mas eu tô morta, viu? Duas horas da manhã. Duas horas da manhã. E a gente ainda tá aqui no salão quitando cabelo. Então, agora vamos esperar. Galera, o cabelo da Alexia já está pronto. E olha que lindo. Gostou? Eu amei. Ai, gente, achei lindo. Vicky, você é suspeita. Ah, você também, viu? Porque assim, galera, minha mãe fez praticamente todo o cabelo. Porque eu não tenho muita noção. E também é um trabalho pra profissionais, né? Não, eu ia ficar meio ruim, meio ruim. Eu tô morta de cansada. Porque demorou muito. E você, Alexia, tá cansada? Eu também. Meu Deus. Já são 2h59 da manhã. Olha isso, gente. Um minutinho pra 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã eu falo que é a hora, assim, que tudo de estranho acontece. E vocês já 30 horas da manhã? Ah, não sei. Mas assim, 3 horas da manhã a gente ainda tá aqui no salão. Então, vamos dar uma volta no shopping? Mas você não achou que é muito perigoso pra esse horário? Ah, acho que não, né? Até porque, assim, o shopping tá todo fechado. É. E aqui atrás, gente, tem o lugar do Papai Noel. Então, vamos lá. Vem com o que dá 3 horas da manhã. É muito escuro, Vicky. Ah, mas vamos lá, gente. É logo aqui. Bom, então vamos lá no Papai Noel. Ah, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tão aqui do ladinho do Salão Princesa. A gente tem aqui, ó. Big Fashion. É isso aí, ó. É só pra ver aqui o letreiro, né? Ah, e inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Princesas e o Instagram do Vicky Fashion. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Boa, Vicky. Então, segue lá. Aí, só de saber que é 3 horas da manhã, até eu fico assustada. Olha lá a sombra ali, ó. Aí, toda hora fica vendo ali, ó. Assusta. E abre essa corte... Ô, Vicky, ó. Esses bonecos aqui, olha. Você tá conseguindo enxergar alguma coisa? Gente, quebreu. Cadê a Alexia? Olha, Vicky, cadê você? Gente, vou acender um pouquinho dessa luz aqui, ó. Mas olha como não dá pra ver nada. Ó. Tá muito escuro. Que cara é essa, Vicky? Os barulhos? Não tem nada não. Tá assustada, hein? Tá assustada. Gente, eu acendi uma luz aqui, ó. Mas, ó, quando apaga a luz. Não vê nada. Ó, tem uma luz lá estranha, assim. Vou acender aqui. Ai, meu Deus. Que cega. Bom, então vamos agora dar a volta, né? Vamos. Vou apagar a luz pra gente ver, ó. Apaguei. E, ó, galera, olha aqui. Aqui tem álcool em gel, hein? Importante. Tem que ter, né? Vamos pra esse lado aqui. Pro lado do salão. Aqui tá tudo claro porque o salão tá todo aceso. Tá tudo aceso. O salão bem aceso. E ainda tem esse letreiro aqui, ó. É, ainda tem aqui. Ó, que ilumina muito. Vicky, que lindo! Aí, aqui tá bem clarão por causa do salão. Agora, olha lá na frente, o escuro. É, mesmo, gente. Ó. Olha aqui a noite de Natal. Natal aqui. Vicky. Gente, olha isso. Tá muito escuro. A Alexa que aparece bem aqui, ó. Por causa da blusa dela. E eu, assim, toda de preto, né? Vicky não tá nem aparecendo, gente. Agora que eu vi que ela tava aqui, ó. Vamos pra lá. É, lá tem uma luz acesa. De vez em quando tem uma luz, assim, acesa, né? Gente, olha esse boneco aqui. Olha isso. É uma sombra ali, ó. Isso tá muito medo. O que vocês estão fazendo aí dentro? Aí, uma hora dessas duas aí animadas. É show. 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 Olha isso. Fala sério. Vocês três horas da manhã estarem aí dançando. A dança. Ouviu o barulho? Gente, acho que é aquele negócio ali, ó. Aquilo ali, ó. Aquela pessoa ali em pé, sei lá. Gente. Aquele boneco. Ai, cara, que susto. É um maniquim ali. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tinha um maniquim ali. Nossa. Sabe por que isso? Porque tá todo mundo nervoso. Tá tenso. Tá tenso. Olha a escuridão. Isso porque toda hora tem alguma luz. Algum lugar com uma luz, né? É, gente. Olha aqui que não dá nem pra ver, ó. Olha isso. Vou botar aqui um pouquinho da luz aqui. Vou botar essa casinha. Vou botar, Vicky. Olha, acendi. Vocês querem que eu ande com a luz acesa? Vocês me ouviram? Elas não estão nem me ouvindo. Vocês querem que eu ande com a luz acesa? Ah, não sei. É porque dá uma emoção. Emoção como? De medo mesmo. Com a luz apagada? Aham. Então apago? Apago. Apaga. Qualquer coisa a gente liga. Então vamos lá. Qualquer coisa a gente liga, né? Quanto tempo eu não vou... Vamos lá pra nossa claridade. Ó. Vamos. Ali, ali. Aqui, 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 ó. Vou mostrar aqui, ó. A casa do papai Noel. Uma cortina aqui. E aí, o mãe. Ó. Oi. Uuuuh. O salão não estava fechado? Agora está fechado. Fechou, né? Fechou não, senão... Não, se ela ficou aberta... Vocês estão doidas. Vamos. Não tem nada aí não, Vicky. Aqui tem segurança. Não tem nada não. Ai, gente, eu não sei. Não tem nada não. Pode entrar. Agora sim eu vou fechar a porta. Voltamos pra nossa casinha. Pronto. Aliviadas? Pronto. Aliviadas? Aliviadas. Uhul. Chegamos no nosso lar. É, gente. Porque assim, estava muito escuro. Dá pra ver nada. A casa do papai Noel é o lugar mais assustador. Ui. Ai. Ui. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Acendeu a luz de emergência. Deve ter dado algum curto. O que que a gente faz? Mas peraí. Ai, que barulho! Alexia, tu tá rindo de nervoso, né? Mãe! Ô, mãe! De uma cabeça ali. Fica atrás de mim. Olha a merda! Alexia, tu tá... Alexia, tu tá muito assustando. Muito assustando. Gente, olha o meu coração tá na boca, gente. Gente, não, peraí. O coração de quem tá disparado? Que o meu tá na boca. Tava fechada. Tava fechada? Eu ainda falei que era coisa dela, sabe por quê? A gente falou que tava fechada. É. Vocês tão... Eu tava ouvindo barulho, não sei mais o quê. Falei, não, vocês tão nervosos aí, porque tá tenso por causa do horário. Aí chega aqui e faz isso. Mas ela tava me devendo, eu tinha que trollar ela pra... Mas eu não falei que quando a gente terminasse, acabasse tudo aqui, que elas quisessem ir embora, eu não te ligava? Aí eu dormi mesmo, eu falei, ah, vou ficar esperando acordar. Fala sério, né? O que a gente faz com ele? Eu não deixava, viu, Alex? Você sabe por quê? Era só pra ele me trollar e a gente trollou. Ih! Nossa, o Gerardo também gostou, é? Certo? É uma tacada só. Trolei três. Ah, é? Se prepare, porque a próxima vai ser três em cima de você. Ou três trolladas. É. Ah, gostei dessa. Uh, 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 uh. Bom, gente, mas não foi isso, né? A Alex aqui, ó, fez o cabelo dela. A gente deu uma volta aí pelo shopping de madrugada e meu pai ainda me trollou. Se gostaram, deixa muito like. Muito like, galera. Vick, foca aí. Muito like. Muito like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E vai lá no canal de games. E coloca lá uma ideia no último vídeo. Uma trollagem pra eu fazer com o meu pai. Nós vamos escolher três no decorrer do tempo, né? Porque ele tem que esquecer. É. Bom, mas é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Uhul. Tchau. Tchau.